Você chegou, se revelou O Brasil é para São Paulo, rápido e federal O Brasil é para São Paulo, e para São Paulo, e para São Paulo O Gadote está com o itinerário apagado O Brasil é para São Paulo, e para São Paulo O Brasil é para São Paulo, e para São Paulo O Brasil é para São Paulo, e para São Paulo O Brasil é para São Paulo, e para São Paulo O Brasil é para São Paulo, e para São Paulo O Brasil é para São Paulo, e para São Paulo O Brasil é para São Paulo, e 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 São Paulo para Brasília São Paulo, Brasília Vamos deixar o like, galera Esse lugar Viu a mulher dando tchau? Ah, vai entrar ali Ah, não entrou ali Ah, não entrou ali O que é isso? E essa plotagem não é da... É da Andurinha? Essa plotagem não é da Andurinha, não? Será que é da Andurinha? Não, não, é da Andurinha não. Não? É da Andurinha. Não é da Andurinha, é da Andurinha. trocadinho dezoito, duzentos e vinte e nove o que aconteceu? o negócio ficou porquê são paulo para blumenau, blumenau, santa catarina vai, 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 pode ai, passa, pode passar não tem problema não, esse é o cara da riqueza vindo precoce é só paulo para blumenau, são paulo para blumenau é só paulo para blumenau, é só paulo para blumenau, é O que é o Cacu? O que é o Cacu? É só o Florianópolis Bora, bora, bora Tá tempo? Ah, tá tempo, mas não já era Tá Olha lá O Cacu Você não tá apagado? Vamos 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 Tá dando tropeçaíta Tchau 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 Já era, Tony? Tchau 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 E não dá tempo, 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 não tem tempo. Muito corta. E Tapetininga? É o meio Tarral aí. Tarral, o primeiro que ele está aqui agora. Como isso? Ah, o farol demora demais ali. Quem merece? Para o farol. Nil G7 Toco. Eita! Eita! Estou para o Couch? Estou para o Couch? Estou para o Couch? Está para o Couch? Aqui a viada! Estou para a viada, está lá. Estou para o Couch. Outro lado! Estou para o Couch. Estou para o Couch. Estou para o outro lado. 1, 2 Ah, vai entrar ali, ó Aqui, ó Ah, não Nem de fato, aqui, ó Ó, galera, ó Ah, o mar PS PS Pode ir também, ó Vamos lá pra frente? Ó, você também development Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vai entrar aqui também, ó. Vamos lá. De Gaspar para São Paulo. Andorinha. Ele chegou de viagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cebola. Vamos lá. 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 Ah, o Júlio de Cebola Não dá pra ver o Tenerife porque tá longe Perú, Perú e Bí Aqui ó, Perú e Bí Breda Toma o Júlio de Cebola Agora vai O Júlio de Cebola 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 O Júlio de Cebola